Vamos observar aqui os números da Cia Brasileira de Distribuição, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 2,5% de 4,381.000 para 4,488.000. Resultado bruto subiu 9,9%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional e o prejuízo do período reduziu aqui, passou de menos 425.000 para menos 332.000, variação de menos 21,9%, ou 93.000 de redução no prejuízo. Margem bruta subiu 1,91pp de 26,27% para 28,18%, margem operacional saldo negativo para 1,16% e a margem líquida melhorou 2,31pp de menos 9,7% para menos 7,4%. Bom, estamos vendo alguns progressos aqui, porém está no prejuízo ainda. Aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita reduziu 2,1%, um ponto bem negativo aqui, de 4.585.000 para 4.488.000. Resultado bruto melhorou 1,6%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro de 51.052 aqui, arredondando 51.999 e o prejuízo aqui reduziu de menos 660.000 para menos 332.000, variação de 328.000 ou menos 49,7%. Margem bruta melhorou 1,03 pontos percentuais de 27,15% para 28,18%, margem operacional saldo negativo para 1,16% e a margem líquida de menos 14,39% para menos 7,4%. Melhora de 7 pontos percentuais. Aqui estamos vendo aí um resultado melhor aqui, prejuízo, redução do prejuízo, porém novamente ainda no prejuízo, mas na minha opinião, aquela receita aqui é um ponto negativo, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes na DR resumida 2T23 para 2T24. A receita subiu 2,5% e os custos reduziram um pouquinho aqui, menos 0,2%. Com isso, o resultado bruto subiu 9,9% de 1,151.000 para 1,264.000. As despesas, receitas operacionais saldo negativo de despesas, elas aumentaram 0,7% e o resultado operacional fechou no positivo aqui, 2T24, passou de menos 53.000 no 2T23 para 51.999. Arredondando aqui, 52.000, 2T24, graças aí, o ganho de receita, né? Porque as despesas aqui, elas aumentaram um pouquinho, os custos reduziram um pouquinho ali. Adicionando aqui, resultado financeiro, o líquido das despesas financeiras, elas reduziram 5,3% de menos 338.000 para menos 320.000. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 391.000 para menos 268.000. Redução aí no prejuízo de menos 31,5% ou 123.000 aqui arredondando. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou operações continuadas aqui no prejuízo 2T23, menos 323.000 para menos 271.000. Redução de 16,1% ou 52.000 aqui arredondando. Com as operações descontinuadas, fechou 2T23 com prejuízo de menos 352.000 para menos 331.000. Redução de 6% no prejuízo ou 21.000 aqui. E atribuído aos sócios, redução de 21,9% no prejuízo de menos 425.000 para menos 332.000. Redução de 93.000. Então, estamos vendo aí alguns progressos, observando aqui na base anual. Redução aí no prejuízo, porém ainda no prejuízo. E aqui uma queda de receita no 2T24 em relação a um T24. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante aí. Prejuízo por ação 2T24, 68 centavos. Aqui negativo prejuízo. Receita últimos 12 meses, 19 bi, 0,73 mil. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 2 bi, 590 mil. Margem negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 5 reais, 28 centavos. Aqui negativo prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, 2 reais, 85 centavos. E o PL negativo, menos 0,54. PSR 0,07. Um PSR bem baixinho. Valor da ação em relação às receitas. Porém, para aproveitar aí um PSR bem descontado, precisamos de lucros, né? E a situação aí vem complicada há um bom tempo, hein? Então, temos que observar todos os detalhes. PVP 0,32. Valor patrimonial por ação, 8 reais, 84 centavos. Estamos com desconto de 67,7%. Estamos pagando 2,85 por uma ação que vale 8,84. De acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui abaixo de 1, bem abaixo de 1. Está bem descontada. Porém, novamente aí, né? Precisamos dos lucros. Retorno sobre patrimônio líquido aqui negativo. Menos 59,8% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 1T24 para 2T24. Variação de menos 329 mil. Capital social realizado, bem como número de ações. Não houve alteração do 1T24 para 2T24. Valor de mercado 1,396 mil. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E um prejuízo acumulado aqui de menos 992 mil. Alavancagem considerando aqui uma dívida líquida de 1,768 mil com resultado operacional. Últimos 12 meses de 766 mil. Aqui arredondando está em 2,3 vezes. E pelo patrimônio líquido está em 40,8%. Estou considerando uma dívida líquida de 1,768 mil com um patrimônio líquido de 4,330 mil. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024. 2,24 lá no dia 2 de janeiro. 4,19 saltou aqui no começo do ano, porém passou a corrigir, né? Minhas mínimas aqui nos 2,36. E vem se mantendo aqui nos 3, 2,90, 2,85 agora. Vamos ver mais alguns números aqui então. Para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,4% de 4,157 mil para 4,381 mil. E o prejuízo aumentou 71,4% de menos 248 mil para menos 425 mil. Aqui no 3T23, a receita subiu 8,2%. Porém o prejuízo aumentou bastante em 204,7% para menos 1,295 mil. Aqui no 4T23, a receita subiu 10,9% e o prejuízo reduziu 76,6% menos 303 mil. Aqui no 1T24, a receita reduziu 12,8%. 4,585 mil e o prejuízo foi para menos 660 mil, 117,8% a mais. E aqui já observamos 2T24. Vamos ver semestre aqui, estamos com o primeiro semestre 2024 fechado. Então vamos ver aqui. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 17,1% e o prejuízo aumentou 137,4% para menos 1,598 mil. Do 2T23 para 1T24, a receita caiu 9,2% para 9,074 mil e o prejuízo reduziu para menos 992 mil, menos 37,9%. Observando aqui semestres iguais 1S2023, 1S2024, a receita subiu de 8,538 mil para 9,074 mil e o prejuízo aumentou de menos 673 mil para menos 992 mil. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.